Camisa de time, escrita meu vulgo A tropa tá chique, só botando Nike Cote americana e cordãozinho de ouro Ela me deu ontem, tá pedindo mais Tamo com fama de marrento por não render simpatia Papim de falsidade aqui não vai chegar E eu até me importaria se eu tivesse tempo Mas tô com vara novinha querendo me dar Saiu de casa escondida às três da manhã Querendo jogar pra tropa e onde nó notar Chama as amiga pro combate, só trabalho lindo Busca lá, lança pra elas que hoje vai rolar Putaria, putaria Brota no complexo, princesinha do AK Brota no complexo, princesinha do AK Putaria, putaria Brota, brota no complexo, princesinha do AK Brota no complexo, princesinha do AK Putaria, putaria Brota nota no complexo, princesinha do AK Brota nota no complexo, princesinha do AK Brota nota no complexo, princesinha do AK Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do rei de Janeiro Amizade times que tá meu vulgo A tropa tá chique, só botou no Nike Cote americano e cordãozinho de ouro Ela me deu ontem, tá pedindo mano Tamo com fama de marrento por não render simpatia Papim de falsidade aqui não vai chegar E eu até me importaria se eu tivesse tempo Mas tô com vara novinha querendo me dar Saiu de casa escondida às três da manhã Querendo jogar pra tropa e ruim de nós notar Chama as amiga pro combate, só trabalho lindo Busca lá, lança pra elas que hoje vai rolar Brota nota no complexo, princesinha do AK 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 Brota, 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 nota no complexo, princesinha do AK Amém.